Você se inscrever aqui no canal, você já tá inscrito, se você não está inscrito, por que que você não está inscrito? O que que está faltando pra você ficar, pra você ser inscrito aqui do nosso Papo de TV? Porque olha, tem conteúdo de qualidade todo dia, tem live todo dia, tem recorte todo dia, tem fofoca todo dia, eu sei que você gosta de fofoca. Não adianta mentir pra mim e falar que não, que eu sei que você gosta de fofoca, então se você tá inscrito, manda aqui, estou inscrito, ponto. Que aí a gente manda um beijo pra você no programa seguinte, tá? Bora girar então o nosso Papo da Fofoca, que agora é aquela hora no programa que a gente vai falar sobre Big Brother Brasil e o assunto de hoje, Ítalo, é polêmico, hein, rodou? Muito bem, nosso Papo de BBB começando agora com uma polêmica, olha só, já tá até escrito aqui, Que a Alane acha objeto proibido dentro da jaqueta no BBB. O que que acontece, gente? A Alane tava ali revirando as coisas dela, né, a jaqueta dela, E um mês após o programa já ter começado, ela surpreendeu a galera da casa quando encontrou um fone de ouvido. Esse fone, ele tava no bolso da jaqueta dela, né, na hora que ela encontrou esse acessório aí, esse gadget, Ela comunicou em voz alta pra galera, falando, gente, ó, tem um fone de ouvido aqui na minha jaqueta. É claro que o pessoal ficou preocupado, né, falaram, orientaram ela ali a devolver, colocar na dispensa, né, Meu Deus, um fone de ouvido, gente do céu, olha isso, disse ela, olha isso, tinha um fone de ouvido dentro da minha jaqueta, Comentou ela mais uma vez. A Bia e a Deniziane, então, perguntaram o que que ela disse, e aí ela reafirmou, Juro, um fone de ouvido dentro da jaqueta que eu trouxe. O Matheus, então, ele indicou, né, que a Alane deveria colocar essa, essa jaqueta, esse fone de ouvido, né, Na dispensa, e aí ela falou, vou botar na dispensa. Porém, porém, muito tá sendo levado em consideração nas redes sociais por isso. Enquanto, por um lado, os internautas falam, imagina desde quando ela não lava essa jaqueta, Gente, às vezes ela lavou, usou uma vez, né, e outra jaqueta não é uma peça pra você ficar lavando sempre também, né, Até porque não é uma coisa que se usa todos os dias, você lava ela de vez em quando. Tem gente que lava a jaqueta ali uma vez por ano, porque usa duas, três, quatro vezes e não precisa realmente lavar. Mas o pessoal tá levantando ali, ó, é que é um perigo, né, pensa se não fosse um fone, né, Se fosse um ponto, né, alguma coisa que ela pudesse usar debaixo do edredom que ninguém percebesse, né, Uma bateria ali que dura bastante tempo. Então, como que a Globo, que sempre revista tudo, deixou isso passar? Em 20 anos de Big Brother, é a primeira vez que a gente vê alguma coisa assim, né, O pessoal conseguindo levar um fone de ouvido pra dentro da casa. Porque as pessoas, Italo, às vezes elas ouvem a gente falar e pensam, Ah, não, mas isso é teoria da conspiração. Gente, tem celular que tem quatro, cinco centímetros de tamanho, ele é desse tamanzinho, É do tamanho de um batom, batom de mulher, e é muito fácil de esconder. Então, a gente fala, ah, mas ninguém vai fazer isso, mas do jeito que escapou um fone de ouvido, né? Ninguém fez até fazer, né? A gente sempre fala aqui sobre, às vezes, parecer que o programa tá sendo levado com desleixo, né? O Boninho proibiu entrar livro, mas pode entrar fone de ouvido. Tudo bem, erros acontecem, a gente sabe que tem uma equipe muito grande, Que, às vezes, uma pessoa ou outra ali, né, por uma imperícia, acabou deixando passar alguma coisa. Mas é aquilo que eu falei, e já falei várias vezes aqui no programa, Sobre o aparente desleixo da produção com o Big Brother. Que, gente, eu não tô falando de um programa qualquer, Eu tô falando do maior faturamento da TV Globo. Eu tô falando de um reality show que sozinho fatura mais do que todas as concorrentes da TV Globo. Né? Então, assim, falta, ao meu ver, uma certa perícia, um certo cuidado. Tá faltando coisa aí. Eu não sei, realmente, se já é o clima de oba-oba, se é o clima de já ganhou, se é o clima de... Ah, olha, quer saber de uma? Tá dando tão certo, vamos fazer de qualquer jeito que passa. Parece que é isso. E quando a gente fala, né, a gente traz que existe uma... Aparentemente, um desleixo mesmo, É porque a gente percebe que, com o passar dos anos, Em vez do programa melhorar, existem alguns aspectos que, ao meu ver, estão piorando de uma forma gradativa. A gente percebe que o apresentador do programa, que é o Tadeu, que eu acho super talentoso, Eu gosto do Tadeu de graça, sempre gostei da apresentação dele. O Tadeu, nesse BBB, ele tá perdido. Você percebe que o Tadeu, ele olha pros lados, assim, às vezes é muito esquisito ali. E ele parece até o Caneta Azul, eu tava falando, brincando, né? Aqueles vídeos do Manuel Gomes, que ele fica olhando, assim, meio pros lados. O Tadeu tá perdido. Eu não entendo o que que tá acontecendo nos bastidores. Eu não sei se é uma relação que já tá desgastada do Boninho com a equipe. Eu não sei se é um programa que já foi feito tanta coisa pra dar certo, né? E deu certo, algum tempo atrás, mas que agora tá patinando e que isso tá gerando desconforto nos bastidores. Ou se a Globo começou a terceirizar tudo de uma vez só, né? Pra ver se fica mais barato e tira o máximo de dinheiro possível. Porque anúncio nesse programa, anúncio no BBB, tem até onde não cabe. Eles enfiam anúncio em tudo. Dinheiro tá tendo. Tá faltando mesmo, é um cuidado, né? Tá sobrando desleixo. Realmente, tá sendo uma produção bem desleixada. Parece que a preocupação que existia no começo não existe nessa temporada, nessas últimas temporadas. É como se realmente estivessem levando nas coxas, né? Tipo, ah, vamos seguir, ver até onde vai dar isso daqui. Porque é o que parece. Eu acho que tá faltando aquela preocupação que merece o programa que mais lucra na emissora. O programa que tem o faturamento de um bilhão de reais por edição. Eu acho que se você tem um programa que tá faturando um bilhão de reais e que é o arrimo de muitas outras atrações ali da emissora, ele merece ter uma atençãozinha maior, sim. Ele merece ter uma atenção dobrada, triplicada, quadriplicada, quintuplicada e assim por diante. Por parte de produção, por parte de direção, pessoal de elenco. Em entregar pro público de casa um elenco que realmente faça sentido. Coisa que não está acontecendo nessa temporada. Coisa que um elenco fraco. Um elenco ruim. Um elenco que realmente tá deixando a desejar. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo essa pauta aqui, né? Agora, um objeto que foi encontrado ali na jaqueta, que passou batido porque ninguém olhou. Porque não teve uma preocupação da produção em ver o que que tava ali naquele bolso. Ah, não. É uma jaqueta, vamos... Sabe? Não é assim que funciona. E se fosse algum aparelhinho que a pessoa conseguisse receber alguma informação? Se fosse um minicelular? A gente sabe que hoje em dia, na proporção que o Big Brother Brasil virou, na forma como as pessoas estão usando isso mais pra se promover do que com a própria preocupação com o prêmio. O pessoal nem entra preocupando com o prêmio apenas. Eles querem a promoção que aqui fora, que o Brasil vai dar pra eles. Por que que eu falo isso? Todos eles que sabem trabalhar bem com rede social fazem o valor do prêmio em coisa de dois meses. Imagina, em dois meses, no conforto da sua casa, com a sua família, você faz aquele valor que você teria que ganhar dentro da casa, por três meses da casa do BBB, sem conforto, né? Com um monte de regra, com prova, com pressão psicológica. Imagina. Então, é uma disputa, né? Que realmente o pessoal entra pra virar influenciador digital na grande maioria das vezes. E aí, ter alguma coisa que beneficie, bonifique de qualquer forma, seja com informação externa, pô, seria ótimo. Então, hoje passa um fone, amanhã passa um celular, depois passa o quê? A gente vai ter que ter o quê? Revista de cadeia agora? Porque é o que parece que tá precisando essa edição do Big Brother, né? Revista íntima. Revista íntima, né? É complicado demais, né? Quando a gente toca nesses assuntos, assim, até porque vai tudo pela boa-fé, né? Mas a gente percebe que tá faltando alguma coisa. Assim, ao meu ver, tá sobrando dinheiro pra o lucro e faltando dinheiro pro operacional. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é tipo quando você vê uma pessoa querendo trabalhar com budget limitado pra ganhar uma quantia de dinheiro ilimitada, né? Um dinheiro infinito que tem ali pra você lucrar, mas na hora de você fazer o básico do básico, tá faltando. É o que eu vejo com o Big Brother, é o que eu vejo com a Globo. Eu acho que o padrão Globo de qualidade que a gente conhece de uns anos atrás jamais permitiria que algo assim acontecesse. É óbvio que a gente tá falando de um fone de ouvido, mas por menor que seja, né? O que se passou poderia ter sido, sei lá, um celular, né? Poderia ter sido, como você falou, né? Uma outra questão, algo que fosse favorecer alguém ali dentro. Então, realmente, é algo a se olhar com um certo carinho que tá faltando nesse momento. Com certeza. A gente segue acompanhando e segue também cobrando, né? Porque, poxa, dona Globo, sacanagem isso, né? E reforçar que você acompanha a cobertura completa do Big Brother aqui no nosso Papo de TV de segunda a sexta, uma da tarde, de 15 pra 7 da noite. Pra rever esse programa, é só ir na aba de vídeos do canal e os recortes saem ao longo do dia aqui no YouTube e nas redes sociais, tá? Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta, né, Ítalo? Logo, logo a gente volta. A gente volta logo, logo. A gente volta logo, logo.